Uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado flagrou irregularidades no transporte escolar. Foram constatados veículos sem cinto de segurança, com pneus carecas e extintores vencidos. Situação de perigo para os alunos. O Tribunal de Contas do Estado divulgou no dia 16 de janeiro um relatório sobre a situação do transporte escolar no Estado de São Paulo. 216 municípios paulistas passaram por fiscalização que avaliou pontos como a quantidade de usuários por veículos, solicitações e aprovações para descontos, identificação de frota própria ou terceirizada e, principalmente, a situação desses veículos. Em todo o Estado, o cenário é preocupante. Aqui na região de Ribeirão Preto foram vistoriados veículos de 12 cidades. O TCE identificou várias irregularidades em todos eles. Veículos que não são submetidos àquela inspeção semestral do Seretã, destinada a verificar os equipamentos obrigatórios, em relação aos condutores, verificamos que muitos deles não possuíam aquele curso destinado ao transporte de alunos. O ônibus que transporta alunos em Cássia dos Roqueiros está com bancos, lanternas e para-choques quebrados. Em Viradouro, o veículo apresentou problemas com extintor, avarias e pneus carecas. As cidades de Descalvado, Mococa, Pradópolis e Ribeirão Bonito também apresentaram falhas semelhantes. Em alguns municípios, o Tribunal de Contas identificou que as prefeituras sequer tinham conhecimento dos problemas apresentados nos veículos que transportam as crianças todos os dias. O questionário respondido por eles, de fato, eles mostraram que não tinham conhecimento de manutenções que são realizadas nesses veículos, tanto da frota própria quanto de terceirizado. O Jornal da Clube já mostrou anteriormente outras reclamações com relação ao transporte escolar. Em março de 2017, crianças eram transportadas em veículos superlotados em Sertãozinho. São três ônibus para comportar as crianças dos outros prédios, do Aragão e mais as casinhas. E não está tendo as condições, porque as nossas crianças não têm nem onde sentar. Viane Furlan vai junto, é um ônibus só, vai superlotado. Tem uma menina ali que tem problema, ela tem 15 anos, mas ela é pequenininha. Vai acabar, às vezes, indo em pé. Antes era um bairro comum, entendeu? Então a quantidade de pessoas era normal. Aí saiu os prédios e saiu a Coab. Foi muita gente de uma vez só num lugar e a infraestrutura não acompanhou. Em 2016, a Prefeitura de Cássia dos Coqueiros deixou várias crianças sem aula por conta da falta de combustível na frota de ônibus. O relatório do TCE saiu esta semana, mas a sétima fiscalização ordenada do transporte escolar foi realizada no dia 30 de outubro do ano passado. Sendo assim, todas as cidades já foram notificadas. Os gestores terão que apresentar melhorias no serviço, como manutenção e até substituição das frotas. No ano que vem, a gente vai retornar ao município e vai verificar se houve ou não a correção disso aí. Não tendo corrigido, ele pode se sujeitar até mesmo a uma multa. E pode comprometer também a regularidade ou não das contas. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Cássia dos Coqueiros disse que os custos com transporte dobraram nos últimos anos, mas tem feito economias que possibilitaram recuperar parte da frota. Já a administração de Descalvado justificou que eventuais problemas podem acontecer e que conta com monitores novos. Alegou também que o transporte da cidade foi elogiado pelo agente do Tribunal de Contas, que cuidou da fiscalização. O executivo de Viradouro garante que adotou todas as recomendações apontadas no relatório e que já comunicou o tribunal. As prefeituras de Mococa, Ribeirão Bonito e Pradópolis não se manifestaram até o fechamento dessa edição.